Chegou a hora que o Pedrinho gosta muito, que é a hora de laricar. E invadindo a boca do Rio, minha convidada de hoje é Camila, ao comando de Sancosta Bolos. Boa noite, Camila. Tudo bem? Boa noite. Como é que você está, meu amor? Estou bem, graças a Deus. Me conta onde tudo começou. Como foi a ideia de montar o Sancosta Bolos? Bom, o Sancosta Bolos nasceu em 2018, indo e vindas em festa de amigos, de reuniões na nossa casa. Eu sempre preparando bolo, doces, salgados. E os amigos perguntavam quem é que fazia. Eu dizia que eu fazia, claro, garantia. Eu sempre quis ter uma amiga confeiteira, porque eu não te conhecia, menina. Pois é. Agora conheceu, agora está tudo em casa. Poxa, a galera já conhece que tinha uma resenha e me chame, viu? E aí os amigos sempre perguntavam e eu falava que eu fazia. E eles perguntavam se eu podia entregar. Aí eu organizava uma data de acordo com o meu horário, que eu trabalhava na época, CLT. E aí era assim. Aí quando eu engravidei, eu falei assim, eu vou continuar para manter a renda também. Os dois, né? Os dois. Você mantinha o seu trabalho fixo e mantinha a ideia de, mas só vender doces e salgados. Isso, doces e salgados. Como eu vendo a família que trabalha com isso também, sempre gostei da minha paixão. E aí teve o incentivo do marido também, né? Olha que bom. Quem sempre incentivou, falava para mim, por que você não trabalha para você mesma? Uma coisa que você gosta? Aí, quando foi fevereiro de 2020, eu decidi... Bem no início da pandemia, né? Foi. Porque a pandemia começou em março. Começou em março. Ainda não tinha chegado aqui. Não estava aquele alarme. Era só os burburinhos, mas... Isso. E aí em fevereiro você começou? Foi. Eu decidi. Vou sair do trabalho. Vou meter as caras. Trabalhar para mim mesma. E também porque eu estava com criança de 10 meses, né? Em casa. E aí tinha que dar atenção ao filho também. Dar o filho, o marido, acompanhar o crescimento dele. E aí decidi. Em março eu comecei. Comecei a comprar as coisas. Vamos trabalhar. Vai vir a Páscoa. Foi a época da Páscoa. É a época que a confeitaria, né? E hoje é muito forte, né? Esses ovos caseiros, esses doces caseiros. Principalmente o boca a boca, né? Você falou uma coisa importante, Camila. É que você começou logo no início da pandemia, né? Claro que você teve seus motivos importantes. Sua família, né? Seu marido, seu filho. E a necessidade de também ter sua própria renda. Como foi lidar com isso no início da pandemia? Onde foi um caos, né? Todo mundo parou. Os microempreendedores começaram a fechar porque não tinha estoque, não tinha renda, não tinha um fundo. E como foi para a Camila manter tudo isso? Aí veio a ajuda do marido, né? O boca a boca, como você mesmo falou. Os amigos. A gente mandava cards no WhatsApp com os amigos. A gente estava trabalhando e aí foram chegando os pedidos. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu faço com tantos pedidos? Não vou mentir, né? Madruguei várias noites, mas graças a Deus foi uma páscoa maravilhosa. Que me deu aquele ânimo, aquele tipo assim, é isso que eu quero. Viver essa emoção. Escolhi a profissão correta. Viver aquela emoção de cada produto feito, de cada produto finalizado. De você ver o feedback do seu cliente, dizendo que gostou, que foi muito bom, né? Que é biz. E aí aqueles amigos que deu de presente, você recebeu mensagem. Olha, eu ganhei da sua empresa, isso. E assim foi. E a gente está até hoje, né? Firme e forte, graças a Deus. E agora vem mais uma páscoa, né? Que vai bombar, porque já está tudo mais tranquilo, né? Falar em receber kit de presente. Camila, né? No Sandor, vocês trouxeram aqui para a gente um kit maravilhoso. Com bolo, doces e salgados. Que quem está no Dian agora, corre para o YouTube. Para verificar toda essa entrevista completa. E verificar essas delícias que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, você que está no Dian, fica aí quebrando a maçã com o Nata do Samba. E a gente vai dar correio agora para o YouTube. Para mostrar esse kit e o valor, gente. Que é surreal. Bora lá? Camila, me conte. Esse kit aqui que eu já estava... Gente, enquanto ele estava montando. Eu sou muito agoniado. A ansiedade me quebra. Quando eu falar de comida, então. E aí ela estava montando aqui, mas o marido dela o kit maravilhoso. E eu fui perguntando os preços e quanto vinha. Explica aí para a galera que está em casa. Brom, a gente tem quatro kit festas que atendem até de um pequeno presente para um amigo. Para você querer presentear para até 20 pessoas. Esse kit aqui mesmo é o kit 1. Ele atende 10 pessoas tranquilamente. Aqui é 10 pessoas? 10 pessoas tranquilamente. Eu como. Tudo. Tudo? Não, mas eu amei, gente. 10 pessoas. Principalmente porque eu tenho uma vida muito agitada. Assim como muita gente que está ouvindo a gente agora e também no YouTube. E aí, às vezes, você não tem tempo de fazer uma resenha, uma surpresa, alguma coisa para algum amigo. E aí você vai entrar em contato com ela, pede esse kit, manda nessa caixa super personalizada, gente, super organizadinha. Vem tudo no padrão, bonitinho. Imagine, dá um kit para quem você gosta, com preço, gente, que é surreal o que ela vai falar já, já. Me conte. Temos kit a partir de R$ 99,00, esse mesmo que viemos apresentar, é um R$ 79,00, super acessível. Vem o que nesse kit, para a galera entender? Vem uma torta, serve 10 pessoas e 40 salgados e 20 doces. Muito bom. Dá para tirar lucro. É importante, gente, a gente falar da qualidade, claro. É importante a gente falar, de pensar em um preço acessível para o cliente, para ele entender, estou pagando um preço que cabe no meu bolso por um produto bom, mas também é importante saber se um micro dependedor, ele consegue tirar essa renda, ele consegue, vale a pena? Vale a pena. A gente consegue tirar a nossa renda, tirar o nosso lucro e sempre pensando nos dois lados, como você mesmo falou. O cliente hoje, ele quer um produto de qualidade, quer pagar por um preço bom, não um preço caro. Porque às vezes você dá um preço caro, mas você não tem um bom produto. E é que a gente tem os dois, um produto de qualidade e um produto de um bom preço. Eu amei a questão do detalhe, eles são muito detalhistas, viu, gente? E vocês se preocupam com todo o detalhe, a arrumação do bolo, encaixadinho, os salgados todos vêm personalizados, com os suportes, tudo certinho. Isso aqui não vem não, né, Ovidro? Não, é só isso de decoração. Mas vem na caixa, né? Vem na caixa, tudo de decoração. Mas se o cliente quiser também, a gente faz pequenas decorações. Diga, Camila, 179 e você ainda quer o vidro? Não. Aí não dá, né? Mas se o cliente desejar, a gente entrega também. Esse de 99, vem quantos salgados? O de 99 é um bolo que serve cinco fatias, vem 15 salgados e 10 docinhos. Muito bom. É bem assim, aquele kit presente. Você entrega? Fazemos entrega. Em todo lugar de Salvador? Todo lugar de Salvador. Gente, olha aí, tem kit a partir de 99 e entrega em qualquer lugar de Salvador. Qual o número de contato? É o 719-8738-4295. E as redes sociais para a galera já ir lá fazer o pedido? Arroba Sancosta Bolo. Gente, eu amei. Não comi ainda, mas só para... Porque a gente come pelos olhos, né? Só quando você vê a arrumação, você já vê que o negócio é gostoso mesmo. Mas imagine você, que vive essa vida agitada que a gente vive. Kit a partir de 99, entrega em qualquer lugar de Salvador. A Páscoa está chegando. E o que é que o Sam está preparando para a Páscoa? Além dos kits. A gente vem do nosso kit e fecha, né? Como falei, a época mais gostosa e doce vem aí, que é a Páscoa. Então, a gente tem nosso cardápio com todos disponíveis. Ovos de colher, ovo de corte, ovo pudim. Temos os ovos infantis. Como é ovo pudim? Vem pudim do ovo, né? É. É? Ovo. Como é que faz assim? Esses experimentos, como é que você aprendeu aonde? Ou você vai testando e fazendo? Além dos cursos, né? Que eu procuro sempre estar me aprimorando. Vamos fazer um teste também na cozinha, né? Se você quiser, eu sirvo de cobaia, viu? Pode. Ah, Pedro. Ontem mesmo, meu amigo lançou um negócio novo. Ele mandou para me experimentar. Já somos amigos agora. Já. De domingo. Desse domingo. Se você quiser lançar alguma coisa para a Páscoa, já estou me vendendo para você. Pronto. Para fazer esse teste e divulgar. Mentira, estou brincando. Mas, falando sério, quanto é um ovo de colher hoje? Quanto eu gasto para comprar um ovo de colher? Para a gente fazer só uma média de quanto a gente gasta comprando em um supermercado um ovo. Que, na maioria das vezes, não vem nem com recheio. E, quando a gente compra na mão de um microempreendedor, que é da comunidade, que está ali correndo para o seu ganha-pão. E a quantidade de recheio que vem dentro desses ovos de colher? Nossos ovos hoje, a partir de R$ 29,00. Só? Só. R$ 29,00. A gente chama casca de 150 gramas. Ele chega... É o padrão do ovo. R$ 250,00, R$ 280,00, ele recheado. E o nosso mais carinho, vamos dizer assim, chega a R$ 63,00. Esses de R$ 29,00. R$ 350,00 a casca, mas o peso chega a R$ 500,00. Que é o recheio de dentro. O recheio. Dá para tirar o loucuro também? Dá também. Porque está muito barato. Super tranquilo. Gente, eu que vivencio a vida de rede de supermercado hoje, uma base de ovo, no mínimo, R$ 50,00. Sem recheio, sem brinde, sem brinquedo, sem nada. Hoje está nessa média. Isso é daqueles ovos... Não é os ovos grandões, não. Os ovos médios mesmo. Médios ou pequenos. Os grandões, aqueles das marcas melhores que a gente gosta também, sem. E aí a gente paga... Comprar na mão de um microempreendedor, a gente não está comprando só o produto. A gente também está ajudando, fortalecendo o trabalho de quem vem de comunidade. E falar de comunidade, como é a galera da Boca do Rio com vocês? Na Boca do Rio, a gente tem um abraço da comunidade. As pessoas pedem bastante. Assim, na média, lugar fixo. A gente tem uma cozinha nossa, mesmo, toda equipada. Mas eu posso ir lá comer? Não, só para delivery. Só para delivery. Para vocês fazerem... Pronta entrega, somente pronta entrega. Entrega não, desculpa. É só encomenda. Mas a horária já é dado, tudo isso. Hoje você trabalha com quantas pessoas? Hoje somos, eu imagino. Meu esposo que ajuda nas entregas. Os associações que cuidam? Meu esposo. Também, tudo ele? Tudo ele. Acho massa essa ideia de ter um esposo parceiro. Super parceiro. Porque a correria é grande. E, às vezes, nem todas as pessoas que estão próximas a gente apostam nos nossos sonhos. E quando a gente tem alguém do nosso lado que está ali incentivando. E aí eu já vou naquela pergunta que eu gosto sempre de fazer. Você teve um momento difícil que foi a pandemia. Começou a ideia de fazer em fevereiro de 2020. A pandemia veio em março. Foi essa vira-volta toda tendo a ajuda do seu esposo. Mas, depois da pandemia, passou por algum momento na sua cabeça? Oh, filho, vai dar certo? Não. Não é isso que eu quero. Vou voltar a trabalhar. Vou apostar em outra coisa. Não está vendendo. Vou desistir. Ou tudo foi fácil? Você sempre conseguiu atingir as suas metas? Não vou dizer que nada foi fácil. Que na vida de um microempreendedor é difícil. Mas eu digo que o maior de tudo foi o aumento dos insumos para a gente. Então, isso veio a gente sentar, botar na ponta do lápis, fazer uma precificação. E, às vezes, o preço subir a gente não pode. Porque não está fácil nem para quem compra e nem para a gente que está vendendo. Verdade. Isso foi o mais difícil após a pandemia, durante esse final de pandemia. Foi o mais difícil até a gente botar os pés no sonho e dizer assim, não. Vamos continuar, por mais difícil que seja. A gente tem que persistir nos nossos sonhos. E, daqui para frente, é a evolução. Aprendendo. Aprendendo. Houve muito feedback. Muito feedback. Ah, poderia fazer assim, manda o kit assim, manda mais doce, bota mais salgado. Como é que é? Sempre tem o feedback do cliente. A gente gosta de receber esse feedback porque é a nossa melhora. A gente tem que procurar sempre o melhor. Não só para a nossa empresa, mas para entregar o cliente. A gente tem que estar sempre nessa busca. Camila, por que o nome Sam Costa do bolso? É a abreviação dos meus dois sobrenomes. Ah, que lindo. Tem que perguntar, né, gente? Porque eu sou muito gato. Eu gosto de saber das coisas de tudo. Gente, estou mostrando o kit aqui para vocês. Mas, antes de eu encerrar, de falar mais uma vez das redes sociais, número para pedido, eu queria que Camila desse uma mensagem para a galera que está em casa, que está ouvindo o nosso programa, a nossa atitude. Para tantas Camilas que tem aí em Salvador, que trabalham em comunidade, que, às vezes, querem iniciar um projeto, algo de microempreendedor, e, na primeira dificuldade, desiste, acha que não vai dar certo, ou não tem um apoio, como você também já tem, e, mesmo passando por momentos difíceis, não desistiu. Está firme e forte até hoje. E vai bombar mais ainda, que eu quero ouvir, abrir um espaço, uma confeitaria lá na Boca do Rio, para ir lá comer doce, viu? Acho bom tomar meu cafezinho lá, um cappuccino, com meu bolozinho. Estou profetizando já, viu? Quando abrir, você vai me dizer, Pedro, lembra daquele programa? Eu abri, venha, lancei na atitude. Mas, manda essa mensagem muito importante para a galera que está em casa. A mensagem que eu digo é a clássica, não desista dos seus sonhos. Porque você não pode desistir, por mais difícil que ele seja, de alcançar, você não pode desistir, persistir, e crer sempre a Deus, que ele coloque a mão em tudo e você dá para a frente. Sempre. E agora, vamos vender mais uma vez o peixe. Kits a partir de R$ 99,00 até quanto? Até R$ 229,00. Para a Páscoa que está chegando agora, já ia falar Natal, estou me antecipando. Para a Páscoa que está chegando agora, os ovos de colher, a partir de quanto? A partir de R$ 29,00. Vou ter alguns experimentos de cobaia? Vai, sim. Garantiu já. Gente, número de contato para a galera fazer os pedidos, agendamentos, encomendas. Você atende também festas? Tipo, por exemplo, vou dar uma suposição. Tirando os kits que você já faz, se eu quiser contratar o seu trabalho para fazer um evento, você faz? Fazemos. A gente chama as festas intimistas. Até 100 pessoas a gente faz. Vai lá, monta a mesa. Monta a decoração, montamos a mesa, o buffet. Ó, gente. Temos um serviço de garçom, de tudo. Ó, gente. Tudo completo. Tudo completo. Número de contato para a galera entrar em contato com vocês. 719-8738-4295. Redes sociais. Arroba Sancosta Boulos. Ave Maria. Chegou a hora que eu vou comer, mas eu não vou mostrar a vocês não, viu? Vai ficando aí, curtindo a atitude. A gente vai agora para o palco, quebrar a massacronata do samba. Eu vou experimentar aqui e postar tudo nas redes sociais. Corre agora lá para o Instagram da Bahia FM, que a gente está mostrando toda essa delícia. e marcando o arroba deles para você correr e fazer seu pedido. Camila, obrigado pela presença. Quer mandar um beijo para alguém que está ouvindo você? Fique à vontade. Vou dar um beijo para meu esposo, para minha família, para meu filhote, que amo tanto. E agradecer a todos os clientes da gente, que fortalece a nossa empresa. Que Deus abençoe, que as vindas aumente muito, que nesse momento da Páscoa que já está chegando, viu, gente? Dia 9, logo. Faz a sua encomenda, seus agendamentos, faz o seu pedido. Os aniversários também, que esse mês está cheio. Aproveita que você está nessa correria, pede esse kit maravilhoso, com preço super acessível, entregue em qualquer lugar de Salvador. Faz o pedido, gente, porque é uma delícia mesmo. E o preço, ó, baratíssimo. E a qualidade, surreal, lá em cima. Viu que Deus abençoe, que a gente ouça muito falar de vocês. Espero que vocês voltem mais vezes aqui no Atitude na Bahia FM. e quando inaugurar lá o espaço, me chamem, viu? Eu vou lá comer, tomar um cafetínio, eu vou tomar um bolo. Chama todo mundo. Ave Maria. E a gente fica aqui com o Camila, com o Sancosta Bolos, e vamos para o palco agora quebrar com nata do samba. Bora lá? E a gente fica aqui com o Camila.